Olá, boa noite pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira ao vivo, hoje vamos falar sobre direito penal. O Paulo tá aqui no Instagram dizendo que tá esperando chegar o período dele da matéria de penal, não tá tendo penal ainda, Paulo? Então já aproveita hoje que a gente já vai falar um pouco sobre teoria do crime e aí você já entra na vibe pra ir se preparando pra quando você tiver essa matéria, hein? É uma matéria muito bacana, muito gostosa de estudar, muito importante também, então é legal você já, fica com a gente aqui, vem pro YouTube se possível, que aqui no YouTube a gente vai ter tela pra poder explicar na lousa, falar um pouquinho sobre o conceito de crime, tem o link aí na bio, se você puder clicar e vir pra cá pro YouTube, melhor pra você poder acompanhar, se não pode ficar por aí também que a gente vai manter os dois, tá bom? Já estamos aqui no YouTube, só aguardando ver o pessoal chegando aqui pra gente poder começar. Tô atendendo a pedidos aqui de uma galera que me pediu bastante pra gente falar sobre teoria do crime, então hoje a gente vai tratar disso. Ah, a Paula é meu aluno de amanhã, ah, tá. Então já fica aqui pra estudar penal comigo agora, não tá tendo aula hoje não? Hoje tá de folga? Aproveita e entra no grupo aí e fala pro pessoal vir assistir a live aqui, e aí amanhã a gente fala de direitos humanos. Aliás, tava até lendo aqui, preparando a aula de vocês de direitos humanos pra amanhã. Vamos lá pra... para o YouTube. O pessoal pediu bastante pra gente falar sobre teoria do crime, vamos aguardar mais um pouquinho, porque eu entrei um pouquinho antes aqui, esperar ver o pessoal chegar pra gente poder começar hoje. Amanhã vamos falar provavelmente sobre princípios de direitos humanos, viu? Então vai ser uma matéria bem bacana também amanhã. Tava aqui estudando já sobre isso pra gente conversar. Ô Ronald! Oi, Ronald! Boa noite! Dá oi pra ele, porque senão ele fica bravo se eu não dou oi. Ele fica com ciúme que ele fala que eu não cumprimento ele. E aí, tudo bem? Ronald tá sumido, não encontrei mais com ele lá de manhã. Se bem que vocês estavam praticamente numa semana de folga, aí o pessoal ficou sumido, né? Foram bem nas provas? Como é que foram aí? E aí, vamos revisar a teoria do crime? Tudo bem, Ronald? Diogo passando aqui também. Dá uma cena aqui. Vem aqui pro YouTube, pega o link da lá, que tá no Nabil aí, pra vir pro YouTube. Que aqui no YouTube a gente tem a lousa pra poder compartilhar com vocês. Não estranhe os barulhinhos de fundo, tá? Eu tô num outro ambiente hoje, a gente tá aqui fazendo um outro trabalho de montagem aqui. Então vai ter alguns barulhinhos aí, mas nada que vá atrapalhar o nosso trabalho aqui hoje, tá bom? Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui. Tô com uns meninos aqui super parceiros, estão ajudando a gente aqui na montagem do escritório. E aí a gente veio pra cá hoje, fazendo a live daqui. Então tem um barulhinho aqui. Vem pra cá, Ronald, vem pro YouTube, pega o link aí e vem pra cá. O pessoal tá com preguiça de vir pra aula hoje, hein? Azar, hein? Vai perder a aula de teoria do crime. Gabriel! De Suzano, querido! Tudo bem, Gabriel? Dá uma cena aqui pra ele. Vem pro YouTube também. Entra aqui pra gente... Que a gente vai compartilhar a tela aqui pra falar sobre teoria do crime. Já tô compartilhando aqui pra gente começar já já. Tudo bom, Gabriel? Como é que estão as coisas aí por Suzano? Conta pra Pro aqui. Enquanto eu anoto na nossa lousa aqui o tema de hoje. E aí, como é que estão as aulas de penal? Estão indo bem? Temos a Leda aqui que entrou também. Pessoal que tá aí no Instagram, tô falando pra vir aqui pro YouTube, porque aqui no YouTube a gente vai ter a tela pra poder trabalhar com vocês os aspectos da teoria do crime. Então, se vocês puderem vir pra cá, melhor. Tem o link aí na bio. E aí vocês conseguem acompanhar melhor com a gente aqui o que a gente vai falar hoje sobre teoria do crime. Bora lá? Quem chegou aqui no YouTube, dá um alô. No YouTube eu não consigo ver quem chegou. Mas se quiser dar um alô aqui nos comentários, a gente vai acompanhando. Eu não tô na minha mesa de sempre. Ah, o Rony aqui. O Rony chegou. Ah, que bom, Gabriel. Que ótimo. Então, não ficaram com o nível baixo. Muito bom isso, hein? Que é sempre importante, né? Que legal, bacana. Bora lá, gente? Vamos falar de teoria do crime? Eu tive muito pedido aí, principalmente o pessoal da Yanguera me pediu pra falar, pra fazer vídeo, pra fazer live sobre teoria do crime. E aí, então, hoje eu vou pegar a live de hoje pra falar um pouco sobre isso e algumas próximas também. Só avisar pra vocês que na próxima segunda-feira, nossa live da semana que vem, também vai ser um pouquinho diferente. Porque eu vou fazer uma palestra lá na UAB do Ipiranga. E lá eu vou falar sobre preparação pro exame da UAB. E aí eu vou, de lá, a gente vai transmitir a palestra e vai ser a nossa live no lugar da palestra. A palestra, né? Vai substituir a nossa live porque estarei lá com o pessoal da UAB do Ipiranga falando sobre preparação para a primeira e segunda fase do exame da UAB. Então, estão todos convidados. Quem quiser ir presencial, depois eu vou colocar no Insta o banner com as informações sobre a palestra. Mas já fica avisado aqui da nossa atividade de segunda-feira que vem, tá bom? Dia 9 de maio, beleza? E hoje, então, a gente vai falar sobre teoria do crime. Claro que não vai dar pra gente trabalhar todo o conceito, mas a gente vai pegar aqui alguns aspectos e vai trabalhando. E aí vamos desenvolvendo esses assuntos até que depois a gente consiga falar sobre tudo em outras lives também, tá bom? Então, bora lá. Olha só. Conceito de crime. A gente vai usar o conceito aqui, que é o conceito pela teoria tripartida, tá? Que é a teoria adotada pelo Código Penal. Embora a gente tenha alguns professores que falem sobre a teoria bipartida, por exemplo, ainda o Damásio e seus seguidores, né? O Damásio já falecido, mas enfim, sempre adotou essa teoria e os seus seguidores também. Mas, pra fim de exame da UAB, e como o nosso foco aqui principal é o exame da UAB, a gente trabalha com a teoria tripartida. E o que nos diz a teoria tripartida com relação ao conceito de crime? Que crime é fato típico, ilícito e praticado por um agente culpável. Então, esse daqui é o nosso gráfico do conceito de crime. Crime é fato típico, ilícito, praticado por um agente culpável. Pra que eu possa falar em aplicação de pena, então pra que eu possa falar, olha, uma condenação a uma pena de reclusão, a uma pena de detenção de x a x anos, eu preciso que esses três elementos aqui apareçam de forma somada. Então, esses três a gente chama de substratos do conceito de crime. Quando a gente vai falar em crime, a gente tem que analisar esses três substratos, todos os seus elementos, e pra que a gente possa dizer que um determinado fato é crime, a gente precisa poder ticar em todos esses elementos e dizer que todos eles estão presentes. Só aí eu posso falar que estou diante de um fato criminoso. Ok? Muito bem. Bom, quais são os elementos aqui do primeiro substrato do crime, que é o fato típico? Nós temos aqui conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Digam aí, por favor, se estão me ouvindo direitinho, se está muito barulhinho aí pra vocês. Eu acredito que não, que eu estou com dois fones aqui, um pro Instagram e um pro YouTube. Acredito que está dando pra ouvir. Só me avisem aí se estão conseguindo escutar bem. Então, com relação ao fato típico, a gente analisa conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Com relação à ilicitude, o que a gente tem que avaliar quando a gente vai analisar se o fato é ilícito? A gente tem que verificar se esse fato, considerado típico, ele também é ilícito. E pra que ele seja considerado ilícito, ele não pode ter sido praticado sob o manto de alguma das excludentes de ilicitude. Então, quando a gente fala em fato ilícito, na verdade, o que a gente vai analisar é se está ou não presente alguma das ilicitudes, das excludentes de ilicitude. Tá? Estou vendo o pessoal chegando aqui no Insta. Gil, Roberto, vai estudar Roberto, adorei. Pessoal do Insta, se quiser vir pro YouTube aqui, que a gente está com lousa aqui, ó. E aí vocês conseguem acompanhar aqui direitinho com a gente, tá bom? Se não, podem continuar por aí, não tem problema. Então, quando a gente fala da análise da ilicitude, na verdade, a gente tem que verificar se aquele fato que, numa primeira análise, foi considerado típico, se ele não foi praticado sob o manto de alguma excludente de ilicitude. E quais são as excludentes de ilicitude? Eu vou colocar aqui as principais. Ah, Rony, aqui, agora que eu vi que você respondeu aqui, obrigada, viu? Quais são as principais excludentes de ilicitude? São aquelas do artigo 23 do Código Penal, que são o estado de necessidade, a legítima defesa, legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Então, a gente analisa primeiro se o fato é típico, sendo considerado típico, aí a gente vai avaliar se esse fato típico foi ou não praticado sob o manto de alguma excludente de ilicitude. Se tiver presente alguma excludente de ilicitude, aquele fato, ele é típico, mas ele não é ilícito. Porque quando se pratica o fato sob o manto de uma excludente de ilicitude, a gente está fazendo algo permitido pela lei. Então, a gente está fazendo algo lícito. Sendo lícito, não é crime. E, por fim, a gente tem que avaliar se a pessoa que praticou aquele ato, aquele fato típico e ilícito, se essa pessoa é culpável. Quais são os elementos que precisam estar presentes para que aquela pessoa seja considerada culpável? Essa pessoa precisa ser imputável. Então, a gente analisa aqui imputabilidade. Essa pessoa precisa ter potencial conhecimento da ilicitude do fato que ela pratica e tem que ser exigível dela conduta diversa. Então, vejam, gente, como que tem que ser feita a análise de uma determinada situação para você poder bater o martelo e dizer é crime e poder passar para uma segunda etapa, que seria a possível aplicação de uma pena? Você tem que fazer pelo menos, analisar pelo menos com três pontos de vista, com três olhares, tá? Um primeiro olhar, que vai ser o olhar com relação ao fato típico. Então, analisar aquela conduta e verificar os seus elementos. Conduta, resultado, nexo, tipicidade. Que é o que a gente vai concentrar um pouquinho mais hoje. Se você ticou tudo aqui, falou, não, tá tudo ok, tiquei, então o fato é típico, você passa para uma segunda análise, que é a verificação, então, da possibilidade da existência de uma excludente de ilicitude. Então, se está presente ali um estado de necessidade, uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Se estiver presente, o fato é típico, mas não é ilícito, logo, não é crime. Agora, eu tiquei aqui no fato típico, eu tiquei no fato ilícito. Beleza, eu tenho um injusto típico, mas eu ainda não tenho um crime. Porque para ser crime, eu preciso também de um agente culpável. Eu preciso que aquela pessoa que praticou aquele fato típico e ilícito, também tenha condições de receber, de lhe ser aplicada aquela pena que se pretende impor. E para que ele possa ser considerado culpável, ele tem que ser imputável, ele tem que ter potencial conhecimento da ilicitude e do fato que ele praticou, e lhe tem que ser exigível uma conduta diversa. Para fins de OAB, tudo isso daqui é análise, que a gente chama de análise de direito material. Tudo isso daqui é análise do ponto de vista de teses de defesa para a busca de absolvição. Especialmente nesses dois primeiros quadrados aqui do fato típico e do ilícito. Então, quando a gente faz todas essas análises e vai buscando o que pode estar faltando... Ah, o Gil Dinei aqui. Boa noite, Gil Dinei, tudo bem? Não tem problema que chegou agora, não. Seja bem-vindo. Bora lá falar sobre teoria do crime. Então, vejam. Para fins de OAB, quando a gente vai pensar em teses de defesa, como trabalhar uma tese de defesa, como pensar em teses de busca de absolvição, qual que tem que ser o raciocínio? A gente sempre vai fazer essa análise aqui com relação à teoria do crime. Geralmente, quando eu trabalho isso com os alunos, eu falo, olha, isso aqui é tese de teoria do crime. Quando eu falo que é tese de teoria do crime, vocês já entendem o quê? Que eu tenho que analisar a questão da conduta, do resultado, do nexo, da tipicidade, das excludentes, da possível existência de uma excludente de culpabilidade. E, tendo presente em qualquer uma dessas, eu tenho teses de direito material. Então, são situações em que, provavelmente, eu vou buscar a absolvição do meu cliente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tendo dúvidas, vão mandando aqui para a gente, tanto pelo Insta, quanto pelo YouTube. Estou com os dois aqui acompanhando, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui esse primeiro substrato do crime, que é o fato típico, e nós vamos trabalhar um pouco aqui os elementos desse primeiro substrato do fato típico, começando pela conduta, tá? Eu vou falar de uma forma um pouco mais concentrada, para que a gente possa trabalhar o máximo possível aqui de elementos com vocês. Até porque, acredito que, para muitos também, isso aqui seja uma revisão, né? Para outros, pode ser que não, mas não tem problema, a gente vai trabalhar de modo um pouco mais concentrado. Então, vamos pensar aqui na conduta. Conduta. Quando a gente fala em conduta, tá? O que a gente tem que pensar? Conduta do ponto de vista do fato típico, do ponto de vista do crime, né? Então, aquela conduta praticada pela pessoa que, eventualmente, será acusada da prática delitiva e todos os seus elementos. Agora, pensando num conceito, como é que a gente pode conceituar aqui a conduta do ponto de vista criminoso, tá? Como é que a gente pode pensar nesse conceito? Então, a conduta é toda a ação. Deixa eu só colocar de outro jeito aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar aqui assim, ó. Toda a ação ou omissão. Então, a gente tem conduta criminosa que se dá através de ação e conduta criminosa que se dá através de omissão, né? Quando essa conduta criminosa se dá através de ação, a gente vai falar em crime comissivo. E quando a gente fala em conduta criminosa que se dá por omissão, a gente vai falar em crime omissivo, tá? Essa conduta, ação ou omissão, ela tem que ser humana. Ela tem que ser humana. Ela tem que ser consciente. E ela tem que ser voluntária. Condutas que não sejam humanas não são consideradas crime. Cachorro, gato, passarinho, papagaio não praticam crime, ok? Da mesma forma, condutas despidas de consciência e voluntariedade, a gente também não traz para o aceno do direito penal. A gente não traz para o direito penal condutas que não tenham consciência e voluntariedade. Então, aquelas situações em que a pessoa, por exemplo, estava dirigindo, teve um mau súbito e o carro acabou atingindo a calçada, atropelou uma pessoa e essa pessoa morreu. Nós teríamos ali uma morte, mas nós não teríamos um crime. Porque apesar de ser uma conduta humana, ela não foi nem consciente, nem voluntária. Então, para a gente falar em crime, a gente precisa que além dessa conduta, que pode ser por ação ou omissão, ela seja consciente e voluntária. Consciente do ponto de vista de consciência mesmo e voluntária do ponto de vista de voluntariedade. Que a gente vai chegar ali na frente quando a gente vai falar principalmente com relação ao dolo, à intenção. A nossa teoria, do ponto de vista do crime, é a teoria finalista da ação. E o que significa isso? Teoria vem de finalidade. Finalidade significa a pessoa que tem a intenção, que quer fazer aquilo, tem aquela finalidade, vai lá e faz. Voluntariedade, ok? Tem tudo a ver com o dolo, que é a regra geral do direito penal e da nossa parte especial do Código Penal, ok? Então, uma conduta humana, consciente e voluntária, ela pode se dar através de ação ou omissão. Quando se dá através de ação, a gente fala que é crime comissivo. Quando se dá através de omissão, a gente vai dizer que é crime omissivo. Aqui, gente, depois a gente precisa marcar uma live só para falar sobre crime omissivo. Oi, Darcy, tudo bem com você, meu querido? Me conta depois como é que foi teu exame. Quero saber, acabei não falando com você, tá bom? Depois me mande notícias. Bom te ver por aqui, seja bem-vindo. Então, olha só, a gente precisa falar depois sobre essa questão dos crimes omissivos, mas isso vai uma live inteira só para a gente trabalhar com vocês, especialmente a questão dos crimes omissivos impróprios. Então, hoje eu não vou falar com vocês a respeito deles, tá? Eu estou vendo agora aqui duas perguntas, acabei de ver aqui, conduta por omissão. Por exemplo, o médico que omite socorro. Então, sim, aí é uma conduta por omissão e na modalidade de omissão própria, tá? Que até eu falei, a gente precisa de uma live só para falar sobre crime omissivo. Mas só para responder a tua pergunta aqui, omissão própria, a omissão de socorro é uma espécie de crime omissivo próprio. O crime omissivo, ele pode ser próprio ou impróprio. Tá? Então, esse exemplo aí do médico pode ser uma omissão própria, tá bom? E você fala aqui, legítima defesa, você entra na excludente de licitude? Sim, entra sim, tá? Ali, aqui na nossa... É que você não está olhando a nossa... Não sei se você está com a gente aqui no YouTube, mas no YouTube eu coloquei ali dentro das excludentes de licitude, eu coloquei a legítima defesa, tá bom? Respondido aí? Espero que você esteja aí ainda e tenha visto a nossa resposta. Bom, então vejam. Ação ou omissão, humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade específica, dolosa ou culposa? Então, peraí que a gente tem uma resposta aqui. O Pedro entrou aqui. Oi, Pedro, do Erros Exame da UAB. Bom te ver por aqui. Grande beijo. Um prazer ter você aqui com a gente. E o Vai Estudar Roberto disse que não, que não está no YouTube. Não tem problema, mas entendeu aqui a resposta? Espero que sim. Temos a Jéssica aqui que entrou também pelo Instagram. Pessoal que puder e quiser vir para o YouTube, consegue acompanhar com a nossa lousa aqui, tá? Mas de todo modo, fiquem onde quiser. O importante é que fiquem aqui com a gente. Bom, com relação a conduta, então, ação ou omissão, né? Dolosa ou culposa? Legal, Roberto. Que bom que você entendeu. O dolo... Então, vamos falar um pouquinho sobre dolo e culpa. O dolo é a regra geral do direito penal. Dolo é regra geral. Se vocês pegarem a parte especial do Código Penal e toda a legislação penal, vocês vão ver que a regra é o dolo. E a culpa é exceção. Então, o dolo é regra. Culpa é exceção. Tá? Vejam. Todos os crimes previstos na parte especial, todos eles são dolosos. Todos. Agora, nem todos são culposos. Isso quer dizer que a pessoa só responde por uma conduta na modalidade culposa se tiver previsão expressa. Então, olha que interessante. Isso aqui é uma pegadinha muito interessante, até para fins de exame, de OAB, de concurso, né? No seguinte sentido. Uma conduta culposa necessariamente será um crime? O que vocês responderiam para mim? Uma conduta culposa necessariamente será um crime? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Uma conduta culposa, ela só vai ser considerada crime se tiver previsão expressa daquela conduta como crime culposo. Se não tiver previsão expressa, você pode ter a conduta, mas não terá o crime. Então, veja, nem toda ação ou omissão humana e consciente e voluntária será crime. Porque, além de tudo isso, ela precisa ser o quê? Dolosa ou culposa. E aí a gente já está falando de previsão expressa. O dolo, claro, sempre vai estar lá previsto. Agora, a culpa não. Então, só responde a título de culpa se tiver previsão expressa daquela modalidade a título de culpa. Um exemplo que eu uso bastante é o exemplo do aborto. O crime de aborto, ele é um crime necessariamente doloso em todas as suas modalidades. Não existe aborto do ponto de vista criminoso, não existe aborto culposo. O aborto, ele sempre será doloso. O que é o aborto? É a intenção da gestante de praticar, de encerrar com aquela gestação, pensando no autoaborto. Agora, vamos supor que a mulher não sabe que está grávida ou ela até está grávida, ela sabe que ela está grávida, ela tem ali uma dor de cabeça, ela toma uma medicação ali para a dor de cabeça sem se dar conta que aquela medicação é abortiva. e acaba gerando o aborto. Aí você vai falar, poxa, mas ela não podia ter ido lá e olhado a bula do remédio para ver se o remédio era abortivo ou não? Então, isso é o quê? Isso é ausência do dever de cuidar do objetivo. E sendo ausência do dever de cuidar do objetivo, isso é o quê? É culpa. Então, a conduta é culposa, mas é crime? Digam para mim, é crime? Não, não é crime. Por quê? Porque não existe a previsão expressa do aborto culposo. Então, para responder na modalidade culposa, tem que ter o quê? Previsão expressa daquela conduta. Deu para entender, pessoal? Isso aqui, para cair em prova e ao AB, ela gosta muito de trabalhar essa questão, principalmente do aborto. Ok? Então, já fica aqui esclarecido. Então, só para a gente repassar com relação à conduta, toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa. O dolo é regra, a culpa é exceção. Só a título de dolo, beleza. Enxergou ali a intenção. O que é dolo? Dolo é vontade, é voluntariedade, é a vontade de praticar aquela conduta. Eu quero fazer aquela... Eu quero praticar aquela conduta. Eu quero gerar aquele resultado. Aí a gente tem aquelas espécies de dolo. A gente tem o dolo simples. A gente tem o dolo eventual. Aí tem aquelas divisões com relação ao dolo e culpa. Eu não estou aprofundando nesse sentido, porque aí a gente precisaria também de uma aula só para trabalhar as espécies de dolo. Eu estou indo de forma mais pontual. Mas a gente tem a questão, por exemplo, do dolo eventual, que é aquela situação em que o agente prevê a possibilidade da ocorrência do resultado mais grave e assume o risco dessa possibilidade. E quando isso acontece, ele responde pelo resultado. Tem a questão da culpa também, né? Da culpa consciente. Enfim, a gente tem todas essas espécies que eu não estou abordando aqui, porque hoje eu estou dentro da teoria de uma forma um pouco mais direcionada, tá? Da teoria do crime. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do resultado. Aqui, para falar de resultado, também a gente tem bastante coisa que dá para a gente trabalhar. Vamos tentar otimizar aqui da melhor forma para ver se hoje a gente fecha pelo menos o primeiro substrato do crime e conduta resultado na exotipicidade, né? Com relação ao resultado, quando a gente fala em resultado, a gente está falando naquela ideia de consumação versus tentativa. Consumação versus tentativa, tá? Então, para a gente falar em resultado, a gente tem que pensar em algumas coisas que a gente aprendeu lá no primeiro semestre do curso de Direito Penal. O que a gente aprendeu lá no primeiro semestre de Direito Penal com relação ao resultado? Lembram daquela classificação dos crimes? Em crime material, crime formal e crime de mera conduta? Então, a gente tem que lembrar disso e aí a gente tem que analisar o crime e verificar de que tipo de crime a gente está falando para poder verificar essa questão do resultado. Então, só refrescando a memória. Crime material. No crime material, eu tenho previsão de conduta, tenho previsão de resultado e eu preciso que o resultado se produza para que ele seja considerado consumado. Crime material só se consuma com a produção efetiva do resultado. E se a gente quiser puxar um pouquinho, né? Para dar aquela esticada no chiclete, você vai lá para o 158 do CPP e vai lembrar que crime material precisa de exame de corpo de delito para provar a materialidade, para provar a existência, ok? Muito bem. Já o crime formal e o crime de mera conduta são dois tipos de crime em que eu tenho no crime formal eu tenho previsão de resultado, no de mera conduta não, porque ele pode ser crime meio, mas independente disso, nesses dois aqui, eu não preciso ver o resultado. O resultado não precisa se produzir, porque o resultado se dá às vezes até de forma antecipada. O crime se consuma com a prática da conduta. Então, a gente não precisa ver o resultado especificamente. Então, quando a gente fala em resultado, na verdade, a gente vai estar trabalhando especificamente o crime material. É de crime material que eu estou falando quando eu estou trabalhando essa questão de consumação versus tentativa. Porque no crime formal de mera conduta, a gente vai falar em crime de consumação antecipada. Logo, a gente não tem tentativa. Não dá para falar em tentativa. Então, a gente está falando dos crimes materiais. E aí, quando a gente vai falar de consumação versus tentativa, a gente vai lembrar daqueles conceitos que a gente aprendeu também no início do curso de Direito Penal, que são o quê? O que é o crime consumado? O que é o crime tentado? Isso aqui está lá no artigo 14 do Código Penal. 14 é tentativa. Ai, espera aí. Eu estou sem código aqui, gente. Por favor, quiserem conferir aí. Mas 14 a tentativa e, se eu não me engano, 18 consumado, tá? E aí, a gente tem o quê? Desistência voluntária. Desistência voluntária. Desistência e arrependimento eficaz. Então, olha só. Quando a gente está falando em resultado, é toda essa análise aqui que a gente faz. A gente vai ter que olhar o que aconteceu, né? Se gerou resultado ou não. Se é crime material ou não. Sendo crime material, então eu posso fazer essa análise. E aí, gente, eu estou dando essa explicação aqui, trazendo para vocês um ideal do ponto de vista de exame da OAB. que você está ali com o problema na mão, você está lendo a situação fática ali, você precisa chegar numa conclusão. Então, você está lendo o problema ali, você verifica que o problema te diz que o agente queria fazer isso, 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 que ele tinha essa programação para fazer, que ele queria atingir tal resultado, mas aconteceu tal coisa. E aí, você tem que dizer se o crime foi consumado ou não, se houve tentativa ou não, ou se aconteceu aqui arrependimento eficaz ou desistência voluntária que estão no artigo 15 do Código Penal. Então, vamos pegar uma situação seguinte. Eu tenho aqui alguns colegas que estão comigo aqui hoje, eles não vão aparecer, mas eu vou pegar nomes para utilizar na nossa live de hoje, até porque eu prefiro matar pessoas que estão aqui próximas de mim do que quem está aí à distância. Então, eu vou pedir permissão aqui para minha querida amiga Camila, minha sócia aqui, no meu outro negócio, para matar o marido dela, que foi o primeiro que passou na minha frente aqui, que é o Ítalo. Tá? Ítalo, se quiser dar um alô aqui, aparecer nas câmeras, apareça aqui. Esse aqui é a nossa vítima, tá? A gente vai matar o Ítalo aqui, pessoal. Olha só. Então, vamos pensar o seguinte. A minha intenção é matar o Ítalo, tá? Como é que eu vou matar o Ítalo? Eu pretendo matar o Ítalo, vamos matar ele de várias formas, tá? Nesse primeiro exemplo, a gente vai matá-lo a tiros, tá bom? Então, qual que é a minha intenção? Matar o Ítalo a tiros. Eu pretendo desferir contra ele cinco tiros, tá? Cinco tiros, eu chego, encontro com o Ítalo, pego a minha arma, miro, desfiro os cinco tiros contra ele, um deles atinge, inclusive, região vital, pleft, ele cai morto ali, morreu, Ítalo morreu. Nós estamos diante de um crime consumado. Eu queria matar, queria matar com cinco tiros, fui lá, mirei, dei os cinco tiros, Ítalo morreu, acabou, homicídio consumado. Ok? É um crime material, então, beleza, o crime está consumado. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu quero matar o Ítalo a tiros. Pretendo dar cinco tiros no Ítalo. Ok? Essa é a minha intenção. Eu estou com a minha arma carregada, eu encontrei com o Ítalo, apontei a arma para o Ítalo, desferi o primeiro tiro. Quando eu fui desferir o segundo tiro, quem que aparece? Camila, a esposa que vai salvar o marido. Camila aparece. Camila vem correndo, dá um duplo twist carpado, entendeu? Me acerta com os pés e chuta para longe a minha arma. E eu consegui desferir apenas um tiro que pegou de raspão no braço do Ítalo e não conseguia tirar mais nada. E o Ítalo não morreu. Mas ele não morreu por quê? Ele não morreu porque a esposa dele veio, a esposa dele tem uma circunstância alheia à minha vontade, que surgiu e me impediu de continuar a minha execução. Se vocês olharem o 14, vocês vão ver que ele diz lá, o artigo 14 diz, ou a gente dá início aos atos executórios e não consuma por circunstância alheia à sua vontade. Então, nesse caso, eu dei início aos atos executórios, eu desferi o primeiro tiro e uma circunstância alheia à minha vontade veio e me impediu de continuar. Nesse caso, então, eu respondo por tentativa de homicídio. Como é que o juiz dosa a pena do homicídio tentado? Ele vai me condenar, o júri vai me condenar por homicídio doloso e na hora da dosimetria da pena, o juiz aplica toda a dosimetria. Isso, muito bem, Roberto, isso mesmo. É tentativa, não consuma por circunstância alheia. Muito bom. Como é que é a dosimetria da pena do crime tentado? O juiz, ele vai considerar o homicídio consumado e na terceira fase da dosimetria, na terceira fase, ele aplica a redutora lá do artigo 14, parágrafo único. Então, a dosimetria da pena vai pelo consumado e na terceira fase, o juiz vai lá e reduz a pena. É assim que funciona a tentativa. Então, eu dei início aos atos executórios e não consegui consumar por uma circunstância alheia a minha vontade e o Ítalo sobreviveu desta vez. Muito bem. Próxima situação. Nessa próxima situação, eu pretendo dar, então, desferir contra ele cinco tiros. Eu, então, atiro a primeira vez, acerto no braço. Atiro a segunda vez, acerto no outro braço, ou seja, regiões que não são vitais, ele está vivo. Eu ainda tenho condições de continuar atirando, porque o certo seria eu desferir cinco tiros. E aí, eu vejo ele ali chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para eu não continuar, porque ele não quer morrer, porque ele ama muito a sua esposa, ele não pode deixá-la sozinha, desamparada. Eu, então, paro de atirar. Eu paro de atirar. E aí, a pergunta é, se eu parei de atirar e eu só atingi ele nos braços, um de raspão, o outro a bala ficou ali, transfixou o braço e se acomodou em uma parede. O que nós teremos nessa situação? Já vou dizer para vocês, nós estamos diante de uma situação de desistência voluntária, artigo 15. E o artigo 15 diz que, se tiver desistência voluntária, não tem tentativa. Então, desistência voluntária e tentativa são inimigas, elas não se gostam, elas são inimigas. Não tem como elas conviverem, tá? Se eu tenho uma, eu não tenho a outra. Se eu tenho desistência voluntária, eu não tenho tentativa. E nesse exemplo, eu tenho desistência voluntária. E se eu tenho desistência voluntária, o que diz o artigo 15? O agente responde pelos atos até então praticados. Se eu acertei um braço dele de raspão e o outro braço, a bala transfixou e alojou no muro, provavelmente uma lesão grave aí. Eu respondo por lesão corporal. Eu não vou responder por tentativa de homicídio. Ficou claro? Muito bem. Para fechar aqui o arrependimento eficaz também no artigo 15. Nesse caso aqui, eu planejava dar cinco tiros, desferi os cinco tiros, ele está lá caído no chão, está vivo ainda, mas está ali caído no chão, todo cheio de buraco de bala. Eu me arrependo, pego ele, levo para o hospital e ele é socorrido. E ele sobrevive. Então, eu tenho aí o quê? O arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, eu pratiquei todos os atos executórios, pratiquei um novo ato porque eu me arrependi e eu impedi a consumação. Eu também não vou responder por tentativa. Eu vou responder pelos atos até então praticados. Lesão corporal. Pode ser grave ou gravíssima, a depender da situação. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, que vocês confundem muito, é que se eu tiver o artigo 15, eu não tenho o artigo 14. E vice-versa, esses artigos não se gostam. Eles são inimigos. Onde um está, o outro não está. Se eu tenho desistência ou arrependimento, eu não tenho tentativa e vice-versa. Acho que vocês nunca mais vão esquecer isso, hein? Não se esqueçam mais. Eu tenho uma outra forma de explicar isso aqui, vou explicar rapidamente para vocês, de uma forma um pouco mais lúdica, para que vocês entendam aqui com relação à diferença entre a tentativa e o arrependimento eficaz ou a desistência voluntária. Vamos dizer aqui que a tentativa é aquela pessoa que você acha linda, maravilhosa, que você adoraria ter ali dormindo ao seu lado, mas que está inalcançável. Então, a tentativa é eu quero, mas não posso. Então, por exemplo, eu olho para o Superman todos os dias e falo, oh, meu Deus, como eu quero, né? Mas eu não posso estar ali inatingível. Então, isso é tentativa. Aí eu olho ali, chego em casa, está ali no sofá, né? Tomando uma cerveja, descabelado, aquilo que eu tenho em casa lá que eu chamo de marido, né? Eu olho e falo, ih, eu posso, mas eu não quero, né? Isso é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu posso, mas não quero, tá? Eu posso continuar, eu posso chegar à consumação, mas eu não quero, eu paro. Na tentativa, eu quero, mas eu não consigo por causa de uma circunstância alheia à minha vontade, circunstância alheia à vontade do agente. Para não esquecer nunca mais, hein, pessoal? Vão mandando para mim aí as perguntas e dizendo se vocês estão entendendo o que a gente está explicando aqui para vocês, ok? Bom, o que mais que a gente tem para falar aqui? Nexo de causalidade. Ah, nexo de causalidade, a gente precisa também de uma live inteira só para falar sobre ele, porque é uma questão um pouco mais complexa. A gente teve questão recente na UAB tratando desse tema de nexo de causalidade. Na verdade, assim, não é tudo que é complicado, mas a gente tem ali quando a gente vai falar das concausas e das hipóteses de quebra de nexo de causalidade é onde entram algumas discussões. Então, aqui também eu vou falar só de forma mais pontual e a gente vai deixar para trabalhar nexo numa live só sobre isso, se bem que eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube que é um dos mais assistidos, um dos mais acessados, onde eu trabalho nexo de causalidade. Eu explico nexo de causalidade contando a história do Tício. Então, vamos lá conferir a história do pobre Tício onde eu explico a questão do nexo de causalidade ali. Mas nexo seria o quê? É a ligação entre conduta e resultado. Ah, é por isso aí que está no livro. Como é que eu entendo essa birosca aqui? Eu nunca lembro isso. O professor fala ligar sempre quando tem resultado, mas como assim, né? Então, olha só. Você tem que chegar à conclusão que aquilo que estão dizendo que o seu cliente fez, então, aquilo que estão dizendo que o Tício fez, realmente derivou da conduta dele. Então, estão dizendo que o Tício matou. Ok. Mas será que a conduta do Tício realmente foi a que matou? Então, são aquelas histórias em que, por exemplo, o Tício atirou, mas aí depois a pessoa foi atropelada, ou o Tício atirou, a pessoa tinha tomado veneno antes. Então, nesses casos, a gente tem que olhar o quê? O que causou o resultado? Qual foi a conduta praticada? E se eu posso dizer com segurança que aquele resultado deriva da conduta praticada pela pessoa? Se eu conseguir dizer com segurança que aquele resultado deriva da conduta praticada pela pessoa, ok, eu tenho o nexo. E aí a pessoa responde pelo crime consumado. Agora, se eu não conseguir dizer com segurança que aquele resultado deriva da conduta praticada, aí eu não tenho. Aí não responde pelo crime consumado. Provavelmente, a gente vai ter o quê? Tentativa. Quando eu quebro o nexo de causalidade, o que sobra para a pessoa responder? Sobra tentativa. ok? Mas aqui eu falei de forma bem pontual, porque aqui vai uma live inteira também para a gente falar só sobre nexo de causalidade. E para a gente fechar, a gente vai falar do último elemento desse primeiro substrato, que é a tipicidade. Tipicidade que se divide em formal e material. sim, sim, temos vários tipos de tentativa também. Temos a tentativa sangrenta, a tentativa branca, né? Tem vários nomes, né? Tentativa vermelha, tentativa branca. Elas têm a ver até com a questão da existência ou não de desistência voluntária, arrependimento eficaz. Então, quando atinge, quando não atinge, quando para, quando não para. É como eu falei, aqui a gente está falando de forma bem pontual, né, Roberto? Se a gente for dissecar cada assunto, para cada um desses assuntos a gente faz uma live, né? Com certeza, tá? Mas temos sim várias espécies de tentativa, tá? Mas aí também, essa questão das espécies de tentativa, até do ponto de vista do exame da OAB, não é uma coisa que cai com tanta frequência, porque a OAB, ela não tem mais feito questões direcionadas do tipo, ah, o que é uma tentativa branca, o que é uma tentativa vermelha, né? O que é uma tentativa sangrenta, ou não, aí depende da forma como o autor coloca, isso não tem caído muito. Então, do ponto de vista do exame, a gente nem trabalha muito essas questões conceituais. O importante é que vocês entendam como trabalhar o conceito de tentativa e como trabalhar esse conceito junto com as ideias de consumação, de desistência voluntária, de arrependimento eficaz, que é justamente o que você vai precisar para o raciocínio de uma tese de defesa numa segunda fase de exame da UAP e até mesmo resolvendo uma questão de primeira fase, ok? Mas sim, nós temos sim várias espécies de tentativa. Com relação à tipicidade, então, nós temos tipicidade formal, tipicidade material. O que é tipicidade formal? Tipicidade formal é aquela previsão expressa na lei. Lembra que a gente falou agora há pouco? Só responde por crime culposo se tem previsão expressa. Então, é isso. Eu preciso de tipicidade formal para que a pessoa responda pela conduta culposa. Ela tem que estar formalmente prevista na lei. Isso é tipicidade formal. Tranquilo, não tem muito o que discutir. Onde entra a discussão? Quando a gente fala da tipicidade material. Porque aí, quando a gente fala em tipicidade material, é onde a gente analisa a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Que esse é o AB gosta bastante também. O que seria a tipicidade material? Tipicidade material significa dizer que aquele bem juridicamente tutelado foi atingido. Então, vamos pegar aqui o exemplo mais comum para a gente entender princípio da insignificância que são os crimes patrimoniais. Então, se eu estou falando de um crime patrimonial, se eu estou falando, por exemplo, de um crime de furto, de um crime de roubo, eu estou falando o quê? De um patrimônio que foi subtraído da vítima. O patrimônio da vítima tem que ser efetivamente atingido. Caso não o seja, você pode trabalhar aqui o princípio da insignificância. Então, por exemplo, claro que para a gente trabalhar o princípio da insignificância, também o STF ele fixou alguns parâmetros, não dá para você trabalhar para qualquer situação. tem que ser agente primário, não pode ser reincidente, não pode ser crime de roubo. Então, a gente tem situações específicas para trabalhar o princípio da insignificância. Mas a OAB gosta bastante desse assunto, porque não raras vezes a gente pega questões onde diz assim, a pessoa foi no supermercado, a gente viu acontecer até na vida real, né? A pessoa foi no supermercado, furtou um pacote de macarrão, furtou um saquinho de suco de saquinho lá, de suco em pó, furtou um pacotinho de molho, tudo isso avaliação. Hoje tudo isso vai dar 100 reais, né? Do jeito que está caro o supermercado, vai dar 100 conto. Hoje a gente tem que atualizar a ideia de bagatela, né? Antes a gente falava em 100 reais, mas hoje, menos de 100 reais, hoje 100 reais está dando bagatela, né? Porque do jeito que o mercado está caro, não é verdade? Falar que furtou picanha não tem jeito, né? Furtou picanha tem que ser preso, porque vai dar roubo com certeza, do jeito que está caro, né? Não tem como. Dar bagatela em furto de carne. Mas enfim, brincadeira à parte aqui, a pessoa foi lá, furtou, itens, né? De pequena monta, praticou furto. E se você pegar a grandiosidade do local, o patrimônio do local onde essas coisas foram furtadas, não atingiu, não atingiu o seu bem juridicamente tutelado, que é o seu patrimônio. Então é aí que a gente trabalha o princípio da insignificância, é aí que a gente trabalha isso mesmo, o Roberto, o crime de bagatela. Vale lembrar que, de novo, não é para qualquer situação. Se você tiver roubo, se você tiver um agente reincidente, você não vai conseguir o reconhecimento do princípio da insignificância, tá? A gente tem o STF, ele fixou parâmetros para isso, é legal vocês depois conferirem direitinho essa questão, tá bom? Mas só para a gente, como a gente está falando de forma bem pontual, e é só para a gente refrescar a memória de vocês, para que vocês, então, também busquem aí nos estudos de vocês, tipicidade material é o que? É o bem juridicamente tutelado sendo efetivamente atingido pela conduta do agente. E aqui a gente fecha, então, esse primeiro substrato do conceito de crime, que é um substrato relacionado a fato típico. Então, olha só, eu li o meu problema, eu li a minha questão, e eu cheguei à conclusão que aquela conduta é uma ação humana, consciente e voluntária dolosa, tá? Ela atingiu o seu resultado, anexo entre conduto e resultado e atipicidade, beleza, eu tenho um fato típico. Mas eu já tenho crime? Não. Aí eu tenho que olhar a ilicitude e culpabilidade. E isso é assunto. Então, nas nossas próximas lives, eu espero que vocês estejam presentes para a gente continuar esse estudo. E aí, deixo agora uns minutinhos para que vocês mandem as dúvidas de vocês para a gente depois encerrar por aqui esse material, depois eu salvo e mando para os nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Bora lá? Mandem suas dúvidas. Sem dúvidas, a gente já vai encerrando por aqui. Pessoal do Insta, pessoal do... Ah, peraí, tem uma pergunta aqui. Furto privilegiado acaba sendo outro... O furto privilegiado, Roberto, ele é um pouco parecido com o crime de bagatela, mas qual que é a diferença? A diferença vai estar no efeito que vai acontecer se o juiz reconhece. Porque, veja, se o juiz reconhece o crime de bagatela, ele vai afastar a atipicidade da conduta e ele vai absorver a pessoa por fato atípico, porque o fato será considerado materialmente atípico. Então, se eu estou falando em princípio da insignificância, se o juiz reconhece a insignificância, ele reconhece a atipicidade material do fato e ele absorve por atipicidade. No caso do furto privilegiado, é uma causa de redução de pena. Então, na verdade, você vai ter o quê? O agente vai ser condenado pelo furto, ele não vai ser absolvido. Não vai ser considerado um fato atípico. O fato será considerado típico, será um furto. Mas a coisa furtada é de pequeno valor e tananã, dentro daquelas premissas dos 155 parágrafos segundo, se eu não me engano, aí o juiz faz o quê? Diminui a pena na terceira fase. Deu para entender a diferença? São teses que elas são coexistentes. Se você pegar uma situação como essa, você pode trabalhar como tese principal o furto, o princípio da insignificância e como tese subsidiária o furto privilegiado. Se o juiz reconhecer a primeira, ótimo, absorve por atipicidade da conduta. Não reconheceu a primeira, reconheceu a segunda, a pena vai ficar pequenininha. Então, são duas situações de teses boas para defesa que você pode trabalhar em prova do seu cliente. Deu para entender? Diz aí para mim se entendeu. Pessoal do YouTube aqui, mandem suas dúvidas. Se não tivermos mais dúvidas, vamos encerrando por aqui com vocês. Cadê o Darcy? O Darcy está aí ainda, Darcy? Beleza, Roberto. Mais alguma dúvida? Manda para a gente. Peraí, acho que tem pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, você perguntou do exame de corpo de delito indireto, né? O exame de corpo de delito indireto, ele vai acontecer quando o exame de corpo de delito direto não puder ser realizado. Então, se você tiver uma situação, por exemplo, onde o corpo desapareceu, mas você tem testemunha, a prova testemunhal supre. Ou então, por exemplo, você consegue fazer prova daquela situação através de fichas de hospital, enfim, isso é o corpo de delito indireto. Ele vai ser, ele é um, uma segunda opção no caso de você não ter o, 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 do corpo de delito em si ter desaparecido, quando você não consegue fazer o exame no próprio corpo do delito. Deu para entender? Beleza, mais alguma dúvida? Vamos lá, aproveitando. Oi, Darcy, tudo bem, querido? E aí, como foi tua prova? Espero que tenha ido bem, se não quiser falar por aqui, me manda uma mensagem depois para contar como é que foi, tá bom? Manda um zap para mim para contar como é que foi. Espero que tenha gostado da nossa live de hoje sobre alguns temas aí de teoria do crime. Roberto tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrando porque já estou dando horário aqui do Instagram também. eles vão me derrubar. Vou encerrar aqui no YouTube. Vou dar um tchau, tchau para todo mundo. Até a nossa próxima live. Prazer em tê-los todos aqui comigo. Beijo da Propeta. Até mais. tchau. Tchau. Tchau.